Boa noite, noite de 21 de abril, com Charles Spurgeon, o qual está à direita de Deus, Romanos 8, 34. Aquele que um dia foi desprezado e rejeitado pelos homens, ocupa agora a honrosa posição de filho amado e honrado. A mão direita de Deus é o lugar de majestade e favor, nosso Senhor Jesus é o representante de seu povo. Quando ele morreu em seu lugar, eles tiveram descanso, quando ressuscitou por eles, tiveram liberdade, quando se sentou à direita de seu pai, eles tiveram favor, honra e dignidade. A ascensão de Cristo é a elevação, a aceitação, a consagração e a glorificação de todo o seu povo, pois ele é a sua cabeça e seu representante. Sentar-se à direita de Deus, então é para ser visto como a aceitação da pessoa do fiador, a recepção do representante e, portanto, a aceitação de nossa alma. Ó santo, veja nisso a sua libertação, certa da condenação. Quem os condenará? Quem poderá condenar os homens que estão em Jesus? À direita de Deus. A mão direita é o lugar de poder. Cristo, à direita de Deus, tem todo o poder, no céu e na terra. Quem lutará contra o povo que tem tal poder investido em seu capitão? Ah, minha alma, o que pode destruí-la? Se o onipotente for o seu socorro, se está coberta pelo escudo do Todo-Poderoso, que espada poderá feri-la? Descanse em segurança. Se Jesus é seu rei, decisivo e colocou seus inimigos debaixo dos seus pés, se ele venceu o pecado, a morte e o inferno, e você está representada nele, não há qualquer possibilidade de ser destruída. Que Deus te abençoe. Que meditação profunda na vitória que temos em nosso Senhor. Amanhã voltamos para mais uma meditação com Charles Spurgeon. Manhã e noite com Charles Spurgeon, o seu Devocional Diário. Deus te abençoe. Boa noite.